A CIDADE NO BRASIL Corpo, saúde, educação 3. Relacionamentos, laços com amigos e família 4. Estima, por ti e pelos outros 5. Realização pessoal, moralidade, criatividade, espontaneidade Como os animais não podem comunicar verbalmente para nos dizerem aquilo de que mais necessitam, alguns especialistas começaram a pensar nesta questão e chegaram à conclusão de que os animais necessitam de 5 liberdades básicas para viverem uma vida feliz. Como vais aprender neste vídeo, na verdade, somos muito parecidos com os nossos amigos peludos. A primeira liberdade é a liberdade do desconforto. No verão, quando o sol está muito forte e faz muito calor, o pedrito prefere dormir a cesta num quarto fresco, arejado e com sombra. Quando cai a geada no inverno, o pedrito gosta de vestir pijamas quentinhos e de se cobrir com cobertores quentes. Períodos muito longos ao sol ou ao frio provocam muito desconforto, dor e, por vezes, a morte. Às vezes, nas aldeias, algumas pessoas acorrentam os seus cães em locais desabrigados e, nas cidades, deixam-nos nas varandas sem espaço para se moverem. O mesmo acontece com as galinhas que nascem nos aviários e vivem toda a sua vida em jaulas muito pequenas. Para tornar a vida dos animais mais feliz, devemos estar atentos ao nível de conforto que lhes podemos proporcionar. Como o pedrito, todos os animais necessitam de um espaço adequado às condições exteriores que proporcionem abrigo, sombra e espaço para se movimentarem. A segunda liberdade é a liberdade para expressar um comportamento natural. A Sofia gosta muito de brincar com os seus amigos no reteio da escola, mas, quando está em casa, adora passar o seu tempo livre na companhia da avó, que lhe ensina muitas coisas sobre o campo e sobre a natureza. À semelhança da Sofia, todos os animais adoram conviver com os seus amigos e familiares, a brincar, dormir ou simplesmente a apreciar um belo pasto. Por este motivo, devemos permitir que os animais tão sociais como os burros tenham sempre companhia e não os devemos separar dos seus amigos mais próximos, pois a separação pode provocar-lhes uma grande angústia. Nalgumas quintas agrícolas, os vitelos são separados das suas mães para que os seres humanos fiquem com todo o leite que as vacas produzem. Já imaginaste a tristeza destas mamãs? Devemos ser curiosos acerca dos produtos que consumimos e assegurarmos de que os animais envolvidos no processo tiveram tempo para descansar, caso sejam animais de trabalho, e liberdade para expressarem o seu comportamento natural. A terceira liberdade é a liberdade do medo. O pedrito sente uma dor de barriga estranha sempre que alguém não o respeita ou é cruel com ele. Na verdade, não é só o pedrito. Nenhum de nós consegue estar bem se viver com medo. Os animais também não. Infelizmente, muitas pessoas usam métodos violentos e agressivos para que os animais se comportem de uma determinada forma. Algumas pessoas batem nos animais com paus para que eles se desloquem com mais rapidez. Outros atam-lhes as patas para que andem mais devagar. Noutros casos, agridem os animais para que decorem uma rotina e nos entretenham, como acontecia nos circos. Nada disto é aceitável. Se queremos que os animais se comportem de uma forma adequada à vida humana e às suas estruturas, como as estradas, por exemplo, temos de os ensinar através de métodos de treino de reforço positivo que, além de serem amigos dos animais, também são muito divertidos. A quarta liberdade é a liberdade do sofrimento. O sofrimento, a dor e a morte são fenómenos tão naturais como a felicidade, a alegria e a vida. No entanto, quando a Sofia cai e se aleja, pode dizer aos seus pais que prontamente a ajudam e aliviam as sensações desagradáveis que ela possa estar a sentir. Infelizmente, muitas vezes são os seres humanos que provocam o sofrimento desnecessário aos animais através da mutilação da cauda e das orelhas em algumas raças de cães, da castração sem recurso à anestesia dos porquinhos bebés ou do corte dos bicos das galinhas que crescem nos aviários. Sempre que vires um animal em sofrimento, ajuda-o ao pé de ajuda a algum adulto. Lembra-te que todos eles querem evitar o sofrimento, tal como tu. A última liberdade é a liberdade da fome e da sede. Quando o Pedrito chega à casa, cansado depois de jogar à bola com os seus amigos, a primeira coisa que faz é beber um copo de água fresquinha. A seguir, a mãe prepara-lhe um lanche nutritivo onde nunca falta a fruta cheia de vitaminas. Muitos animais, como os burros, passam parte do seu dia a trabalhar e, por isso, tal como o Pedrito, quando regressam ao seu abrigo, devem ter à sua disposição água fresca e comida adequada às suas necessidades fisiológicas. Deves lembrar-te que nem todos os animais estão adaptados a comer os restos da comida humana e que os devemos alimentar de acordo com os requisitos de cada espécie, para que se mantenham saudáveis e vivam muitos anos. Agora que já aprendeste quais são as necessidades básicas dos animais, está atento e ajuda-os sempre que puderes. Se vires um animal em sofrimento ou maltratado, pede aos teus pais ou ao outro adulto responsável para ligar para a linha SOS Ambiente da GNR 808 200 520 e segue as instruções que vos forem dadas. Obrigado por seres amigo dos animais.